A CIDADE NO BRASIL 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 e também não só da regiônia e da regiônia, mas também da regiônia. Não tenho convidado, a república possui um potencial para reconvisa com um potencial para o conhecimento. E a realização do potencial, não há dúvida, ele, vai avançando um aumento da vida do movimento. para o desempenho de desempenho e desenvolvimento para o desenvolvimento para o desenvolvimento do desenvolvimento da república, naquele momento, não é necessário organizar соответствующую работу. Eu quero acertar o que só com a совmessão de todos os representantes de partidão do STU, e do Instituto de Estado 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 de Estado. para aprofundar o довerio à presidência da Российской Федерации e para aprofundar o довerio à república Altaia. Eu não me engano, que em consideração, que a república Altaia pode realizar o potencial, o que existe. Mas o principal potencial da república Altaia é o que vivem aqui. Os senhores que moram por sua malha rodada, os que gostam do seu malha rodada, e nossa nossa Róquita. Olegры, eu agradeço você com o seu trabalho. Se sua parte, o seu presidente, que o seu alcance de todos os presidências ocorre possível. Eu mais quero agradecer a atenção. Eu quero agradecer que a ставitar se devem fazer na teoria, que vivem e trabalham na República de Altaia. Eu quero agradecer a Alexandre Veselhinho por seu trabalho na glória da República e na nossa nossa família. Obrigado. Vem, não se tornou a responsabilidade da República de Altaia, o presidente da República de Altaia Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. 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 Obrigado, senhores. 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 Sr. Leочка Levyab carnagem радa, você é um sorcery de Altaia. Sr. Levyab, que você tem que ver em coisas? Primeiro, quer dizer, que as pessoas que devem responder o governo Levyabні next slide? Sr. Levyabre o거래, o ex-presidente do O periódico Levyabre. Na segunda fase está, o primeiro, com os carriere dos notificadores, com a qual devem responder à 1 de certa forma. Está em que você está falando de documentões sobre os grandes e a gente vai se encontrar com os seus olhos e ir para a frente, a gente vai se encontrar com os servidores de órgão da vila, com o mesmo управление. Agora, vamos nos encontrar com os servidores de órgão da vila, que estão aqui na mesa, eu vou mostrar a minha задачa. Agora, vamos nos reunir com os servidores de toda a república, olhar com os seus olhos, o que na mesa está acontecendo, as pessoas podem te ouvir, ativar o meditado, e depois depois de fazer a segunda, a segunda, a segunda, a primeira, a verificar e se iremos te programas, quais nós estamos nítidos. Da, é post-programas . A segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a terceira, está, a terceira, a segunda, a segunda. A segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a gente vai lá. Paralel de frente com o FD, já está em uma área de reunião com os fédio e com a lei da Embradura. Já está em frente e a parte da rua, em termos, em termos mais no dia já, para começar a fazer o primeiro lado a problemas, e a terceira parte a perspectiva, que tem a relação para a República 1ª. Eu já disse que o опыт do Estado de São Paulo, isso é tudo e a garantir. Mas, o que é, hoje, parcialmente, é tentar se obvindicar, e começar a resolver os problemas, que existem. Eles são todos os problemas, mas, eles estão entendendo. Eles estão entendendo, mas, eles estão entendendo, mas, eles estão entendendo. Então, desde 14 horas do dia, para o dia, ele vai ter mais. E, por conta do que há mais, ainda mais, os outros, que estão realizando os movimentos, que estão realizando o FGC com a participação de governador. não é apenas da República de Altaia, mas de todos os nossos regiões. E essa questão é uma questão muito complexa, mas não é uma forma. Ela, em maior parte, fazia a organização de trabalho. E esses perguntas já sobrevivemos. Para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, devemos entender o que está acontecendo, Existir a república Valgai, понять a sua preemuncia, понять a problemática, que hoje existem, e tudo isso, em совocupio, planejar e resolver. Enquanto, essas questões na сегодняшний momento existem. Mas, mais importante, ainda mais adiante, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, e tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho, tudo sozinho. E isso é a diva de rôdo, e na varese de rôdo o governo, tudo sozinho. Dr. Oleg Leonides, Dr. Mas lembra, Dr. Osso paço de vrema espalhageusem e-fraica com a ustadrugulva, Dr. Mas como você pode comentar sobre o seu persunto? Dr. Olgen, 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 com o rosto de turismo. Nós trabalhamos com a administração, e a gente se conhece. A entrevista foi muito interessante. Nós adicionamos tudo em fédério, porque ele é um novo governador, ela foi naçada na compreensão sistêmica na несколько anos. Eu também приехava fazer estratégia na turismo, na rosto e a minum na 10 anos. E a pesada em poés, a gente tem que a república Altaia na всех международных выставках na rosto, na rosto, na rosto, na rosto, na rosto, eles não são muito. Eu, na minha, a república Altaia não é cusada, eu, primeiro, eu já era, eu ainda rosto, nas terrasse. na turismo, na turismo. Eu já era. Eu fui na escola, na rosto, com transtoricas, E depois, não era de anos, que a Bielgis não estava, com o Alexandre Васильевич, em 1996, com o meu convosco. Então, eu estou falando assim. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. ... 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 tem todas as possibilidades e potenciais, em termos de aprendizagem, para que essas problemas ou seja, eles não conseguem. Eu vou mostrar um pouco. Eu conheço muito o governo. Nós fazemos um propósito para o governo. Cifra a economia é uma coisa. Cifra a economia e inovação não se dividem. Eu vou falar mais sobre. Cifra a economia. Ele tem seis federais projetos. É um projeto de infraestrutura, que ele propõe levar ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, a internet para cada poliklinica, para cada baniça, para cada escola, para cada FAP, os primeiros 12 regiões, que vão ser realizadas, a reputação, a reputação. a reputação. Eu ainda não me engano. Eu não me engano. A reputação. A reputação. Eu não me engano. A reputação. 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 A reputação.